Seis derrotas seguidas, hein, meu chat? Vai ganhar essa ou não vai? Acho que não, mano. Que isso, mano. Tô fraco. Pique estranho, Kayle mid, mano. O LoL tá muito estranho, cara. Tô vendo. Tô com vontade de jogar cada vez mais de jogar CS, velho. Graças a Deus. Olha! Nossa! Desviou do meu predict. Ah, cara, na moral, meu truta! Não é possível, truta! Tá com... Tá com... Tipo, hack no corpo, mano, que não pega skill, velho. Tenta descer lá e ajuda na Basti Larvas, meu Cousas. Que isso, pô. Tô nível 5. Tá, mano. Não interessa, mas Basti Larvas é importante. Agora ele tirou o script pra tentar disfarçar. Boa! Bela Basti Larvas. Eita porra, tá de útil. Corre, corre. Corre, Guiazai. Tá de útil. Carai, Guiazai. Acerta um, viado. Acertei todos, cara. Você que não viu. Meu Deus do céu. Falando que tá de radar script, essa porra? Cara, a gente não tem jungle, não, é? Não. Entendi. Que a Bilal tá avançada aqui o jogo todo. Já o... Já o outro aqui... O nosso, o contra aqui, aparece toda hora. Boa, boa. Essa looks é boa, né? Joga bem, né? Sim. 3, 1 já. Tá, tá. Aí... Foi só elogiar. Só falar, mano. Não pode elogiar, velho. Pode não. É automático. Vai, cara. Deixa kill pra você, cara. Porra. Pô, mano. Deixa kill pro cara. O cara não mata, velho. Meu Deus do céu, truta. Então, não deixa kill pra ele, pô. E tu é mid. Pra que que tu vai deixar kill pro jungle? Ah, mano. Era a situação do jogo ali que eu achei que seria melhor pra ele do que pra mim, entendeu? Puta que... Ah, que isso, mano. Aqui acabou. Não, acabou. Não, do jeito. Ah, morreu. Oxe. Tá bom. Matei. Ah, mano, na moral, tá de radar hack, cara. Não, tá bom. Esse jogo tá perdido, não. Esse aqui dá pra ver. Não, tá perdido, não. Que isso, cara? O que foi? Uma bolada na bunda, velho. Boa. Delícia. Tesão. Qualquer coisa eu tô por aqui. Mas o Bilal também tá aqui. Mano, não é qualquer coisa. Tu já tinha que tá descendo, velho. Tá ligado? Não. Esse é seu erro no top, cara. Se eu descer eu morro pra Bilal. Se eu descer eu morro pra Bilal. Presta atenção, pô. Bora, bora, bora. Nada é isso. Chegamos, chegamos. Abandonar a Lux aqui. Não entendi. Cadê? Cadê o time? Cadê a corda? Calma, olha o mapa aí, mano. Os indicadores do LoL, velho. Tu sabe? Manjas. Ah, cara! Tá de radar hack, cara! Não é possível! Acerta o quê, Gordos? Caralho, porra! Não! Não! Ah, meu Deus do céu! Isso é uma diferença importante, hein, velho. Tu também não acerta um skill, viado. Quem? Tu, porra! Eu não sei que jogo tu tá vendo, então, mano. Que? Tu errou tudo na porra do Bilal, velho. Mano, os caras não tá limpo, velho. Mas não por cima, o Cusas. Bro, miou aqui, tá? Aqui miou. Deve tá aí. Não, tá topo aí. Ó, subiu, subiu. Eu tô subindo. Volta no base ali. Caralho! 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 Por que tem quatro? Cinco pessoas aqui, velho. Nossa, vai perder o drag, velho. Ainda vai perder. Não tem dano. É só ela dar o quê no jungler, mano? O cara garante no smite, eu acho. Garantiu, porra. Duas males o menor. Mano, vai. Ah. Só faltou acertar skills. Não dá tudo certo. Caralho, tá tomando gap no top aí, Cusas. Embora que eu vi. Ah, não. Tô 3-1, mano. Não, mas isso não significa nada. Não tem problema aqui. Não tem como ir pra cima dele agora, não. Oi! Nossa, o boneco bugou. Mano, miou todo mundo. Não sei onde eles estão, Troutens. Mal Nelson aqui. Eita, aqui o jungle da gente tá na jungle do outro cara. Vai morrer. O que é que o X-Alto tá fazendo? Essa porra é troll mesmo. Bambi, 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 Bambi. Bambi, Bambi, Bambi. Morreu, morreu. Bambi, Bambi morreu. Beleza. Calmou, calmou, calmou. Dei stun na Bilas. Calmou. Vamos lá. Eita porra. Pegou minha alma, Bilas. Corri, corri, corri. Vou falecer. Ai, 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 aoooo. Aqui é que ele foi de vez. Matou? Matou. Calma, 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 calma. Pentei na final. Opa. Vai, 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 que dá bom aqui, né? NICE SIREN! Se ninguém ajudar aqui... Ué, realmente, se ninguém ajudar aqui, velho. Foda aqui, ó. Olha o Alcinho aí. Tá ligado? Aí, tipo, tá onde? O ADC procurando suporte! Ué, realmente. Ah, pô. Parabéns, viu, seu lixo. Novamente a gente tem menos 1 no time. O cara tá nível 15, ele foi pra cima mesmo? Será que mata? Nossa, a menor ideia, mano. Sabe o que é foda, Golda? É tipo, o ADC, querendo ou não, tá fraquíssimo e o jungle também não ajuda, né, velho? Mano, o cara tava nível 12, ele foi pra cima da mulher com nível 16, tá ligado? Não sabendo que eu tá, velho. Claro que ela... Tipo, mano, muito nonsense, bro. Acertou. Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Nossa, ele conseguiu matar, mano? Cara, ele tá 7 e 1. What the fuck? Mano, por que, cara? Esse cara cai contra. Não, por favor. Não. O que é que você tá me pingando, seu lixo? Vai matar o suporte! Isso. Meu Deus. Mano, vai dar merda. Olha isso. Por que... Ah, mano. Vai se ferrar, todo time da gente só cai cara ruim. Ah, Lucas tá tentando fazer algo, né, mano? Mano, beleza. Mas, caralho, qual é a probabilidade de todo jogo ter cara ruim, mano? Meu Deus do céu, meu trato. O Bilal vai levar tudo aqui no topo. Ai, cacete. Ah, eu tô farmando aqui pra levar o vapor do topo, né? Corri já, mano. Não. Não é possível. Ai, meu Deus do céu. Mano, são 6 partidas, mano. Cê não... Cê não... Cê não... Olha isso, velho. Mano, por que que parou minha ult? Cê andou, não? Cê andou, não? Cê andou, não? Cê deve ter andado, hein? Tô tiltado já. Não, não tem como não tiltar não, goio. Ó, os caras estão entrando aí no dragão. Vai, 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 vai. Pelo menos a caufa é boa. Eu tô boa, eu tô boa. Tô ruim na cena ainda. Tô boa. Olha o ADC, ele não tem dano nenhum, ó. Tá, ó. Até dá pra tentar. Vamos defender a base, vai. Não, eu não vou desistir, não. Vou tentar. Ai, tô minha bolada, meu Cusas. Ai, tô minha bolada, meu Cusas. Morreu. Morreu. Como é que é essa bola, mano? A bola pegou, me deu um slow, depois me atordoou, mano. Eu faço a menor ideia, velho. Mano, deixa sem boneco, velho. Porque vem tendo um monte aí, mano. Puta que parma. Eu que tô ainda, mano. Dá não, mano. Só pra ele tomar punição, mano. Caralho, Cusas. São sete derrotas, mano. Mano, como é que eu vou ficar com essa conta, mano? Aham. Ferro 4, né? Nossa. Não, mano. Mas assim, ó. Uma vitória e sete derrotas, Cusão. O MR vai ficar, mano. Nossa, meu Deus. Tô aí.